Boa noite para todas e todas, sou o professor Eduardo da disciplina de matemática e ciência da escola Franco Moreira Chaveira, turma do EF. Hoje a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o sistema nervoso. Pessoal, essas atividades que nós vamos dar agora em diante, vai ajudar para a prova no final do mês, viu? A prova do segundo bimestre. Vou falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo com a função de captar informações mensais e demais estímulos externos, assim como também respondê-los, além de ser responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, seja ele voluntário ou involuntário. Falar sobre um chá que ajuda sobre o sistema nervoso. Sete chás acalmantes naturais para ansiedade, insônia e nervosismo. O nervosismo e ansiedade e insônia já fazem parte do cotidiano da sociedade moderna. Infelizmente, não é raro que as pessoas recorram a medicamentos artificiais para relaxar e dominar e possível, no entanto, contar com auxílios mais naturais. Não há mais plantas que relaxem músculos ou acalmem a cabeça. Confira exemplos de plantas que vão te ajudar a diminuir a ansiedade. A valeriana, a raiz tem ação calmante, estimulante do sono e por isso é muito indicada. Em caso de agitação, insônia, fobia ou ansiedade. A erva de São João ou Impericão é um bom restaurador para o sistema nervoso. É um antidepressivo natural. A planta pode ser usada no tratamento de depressão, ansiedade e agitação nervosa. A camomila tem ação calmante no sistema digestivo e nervoso. Cria a sensação de harmonia em caso de agitação. Aqui, a tilia possui propriedade calmante que auxilia no tratamento de estudo do sistema nervoso com estresse expressivo, ansiedade e histeria. A melissa ou cideira pode ser utilizada em caso de perturbações do sono, nervosismo e ansiedade. A alfazema é rica em cumarina e óleos essenciais que pode possuir propriedade calmante e relaxante. É ótimo, aliada com a tensão nervosa. A atividade nossa de hoje é sobre o sistema nervoso. Aí você vai encontrar cada uma dessas palavras aí. 1. Controla os músculos e o equilíbrio 2. Receba todas as mensagens vindas do ambiente 3. Faz ligação entre o escefalo e a medula espinhal e todo o organismo 4. Liga o encefalo às diversas partes do corpo 5. Controla as ações involuntárias como respiração 6. Células do sistema nervoso 7. Órgão do sistema que nos permite enxergar Agora nós vamos dar continuidade com a disciplina de matemática. Hoje vai falar um pouco sobre a multiplicação. Observe os numerais da faixa e resolva o desafio. A primeira aí é maior que 6 dezenas e não é ímpar 2. O dobro de 7 dezenas 3. É o sucessor de dezenas e meia 4. O maior numeral de 3 ordens 5. É o menor numeral de 2 ordens 6. É a metade de 36 7. É o triplo de 23 8. Fica entre 89 a 91 Vocês vão responder essa atividade tirando todo desse quadro aqui Espero que tenha gostado Tenha uma boa aula Até a próxima semana Se Deus nos permitir E aí